Imagine você em um restaurante e pedir para o garçom I would like a desert, please. Será que ele vai te trazer uma bela taça de sorvete? Ou uma foto de um deserto? What's up, learners? É absolutamente normal cometermos erros e confundirmos palavras em inglês. E hoje eu vou te apresentar cinco confusões de palavras que acontecem muito nesse idioma que a gente está estudando aqui. A primeira confusão delas é a diferença aí, ó. A palavra desert e dessert. Tenta pronunciar aí. Vamos aos significados delas. Desert é deserto. Dessert, sobremesa. Olha um exemplo. Dessert, sobremesa. Dessert. Olha um exemplo. Dessert is pudding. Minha sobremesa favorita é pudim. Pudim mesmo. Pudim. Vamos falar pudim. My favorite dessert is pudim. Aí, ó. Desert tem um S só. Né? E aí, eu pego esse S e associo com Sahara, né? O Sahara, que é o nome do desert. Então, desert, dez, S de Sahara. Entendeu? Pegou a referência aí, a metodologia da brilhagem? E o dessert tem os dois S's. E eu pego esses dois S's e faço a seguinte associação. É, duas sobremesas, porque eu sempre gosto de comer muito doce, né? Muita sobremesa e eu como pra caramba. Então, nunca como uma. Eu como duas. Então, tem o S aí representado por duas sobremesas. Dessert. E um S só pra representar apenas um deserto do Sahara, né? Sahara. Que, aliás, só tem esse deserto com esse nome. Então, olha só a metodologia da brilhagem pra te ajudar. Acho que vai te ajudar pra você não confundir mais. A segunda confusão é a diferença aí, ó, entre as palavras staff e stuff. Staff, stuff. O que que elas significam? Staff significa equipe, time. E a palavra stuff significa coisa, treco, bagulho. É informal, né? Uma palavra informal. Um exemplo aqui com staff. E aí a metodologia da brilhagem, pra você não confundir essas duas palavras, pelo menos eu uso, né? Acho que vai servir pra você também. É que staff é elenco, time. E isso remete com amigo. Pessoas, né? Amigos. Então, staff tem esse A de amigos que fazem parte do meu time. Ou da minha equipe. Ó, ou do meu elenco. A de amigos, ó. E staff, coisas, bagulhos, tem a letra U, certo? Então, eu pego essa letra U de bagulhos. Ó, pegou? Bagulhos, trecos, coisas, bagulhos, stuff. É, eu sei que é meio doido, mas eu acho que vai te ajudar. It's gonna help you, learners. Essa terceira parte aqui, terceira dica, com certeza você já confundiu. Vamos pegar as palavras lose, lose. E a palavra lose, lose. Essas palavras, a diferença na escrita é apenas uma letra, né? Tem um O a mais na primeira. A pronúncia delas vai começar de forma igual. No L e O, ou no L e O. Então, ó, lú, lú. Você começa a primeira palavra pronunciando lú, e a segunda também, lú. Mesmo que na primeira tenha dois O's. A pronúncia no começo, né? A primeira parte delas é igual. Lú. O que vai mudar é o som da letra S, o som da letra Z, o finalzinho dela. Então, na primeira, com dois O's, você termina com S. Lúz, lúz. Como se você estivesse falando luz, né? Lúz, lúz. Pronúncia da palavra com dois O's. Lúz. O S aí no final. Já com apenas um O, o S vai virar Z, ficando então lúz, lúz, z, lúz. Certo? Então, lúz, lúz. Lúz significa frouxo, folgado. Lúz é o verbo perder. Vamos aqui a exemplos. I lost weight because my pants are lúz. I lost weight because my pants are lúz. Foi de peso porque minhas calças estão frouxas, né? Folgadas. E, de verdade, isso aconteceu. Agora, um exemplo com Lúz, um O e som de Z. You're not gonna lose. Fight to win. You're not gonna lose. Fight to win. Lúz. Som de Z. A quarta confusão que nós temos aqui, learners, olha, bem campeã também. É a diferença aí, ó, entre as palavras advise, advise e advise. Advise. Advise tem um S e a pronúncia será com som de Z, advise, advise. E advise, advise tem um C e a pronúncia como se fosse um S. Então, pega aí o primeiro S dessa primeira palavra aí, ó. Ah, S, som de Z. Entendeu? Advise. E a segunda, advise. Som de S mesmo. A tradução delas é, advise é um verbo. É o verbo aconselhar, né? De dar conselho. Claro. E advise é um substantivo, substantivo conselho, de dar sugestão, né? Advise, verbo aconselhar, advise, substantivo conselho. Exemplos. Our lawyers are here to advise you. Our lawyers are here to advise you. Os advogados estão aqui para aconselhá-lo, né? Para instruí-lo. Um exemplo com advise, todo mundo vai se identificar aqui. Listen to your mom's advice. Listen to your mom's advice. Listen to your mom's advice. Escute o conselho da sua mãe. Conselho, né? O substantivo. You have to do it. Essa número 5 aqui é clássica. Aliás, fez um sucesso grande quando eu postei lá no meu Instagram. O pessoal ficou de boca aberta. Nossa, como eu não sabia disso antes, teacher? Que é a diferença entre as palavras. Every day, separado, ó. Every day. E every day, escrita de maneira junta, né? Every day, separado. Every day, junto. Qual a diferença? Every day significa literalmente todo dia. Todos os dias. Um singular no plural, né? Todo dia, todos os dias. Já every day, junto, significa diário. Uma coisa que você faz diariamente. Diário, né? De forma diária. Dia a dia, algo rotineiro, comum, algo padrão. Vamos para os exemplos que você vai entender. Every day, I wake up at 6 a.m. Every day, I wake up at 6 a.m. Esse every day tá separado, né? Todo dia. Todo dia eu acordo às seis da manhã. Todo dia. Já every day, junto, como eu falei, é algo que você faz rotinamente. Todo dia, um padrão. Esse é o meu uniforme comum. Meu uniforme padrão. Meu uniforme diário. Meu uniforme de todo dia. Todo dia eu uso esse uniforme, né? Então, esse é meu uniforme. Sabe quando você fala que a roupa tá andando sozinha? Porque você usa todo dia, rotinamente. Rotinamente, como é que fala isso? Não sei. De forma padrão, tá? Então, tem essa diferença. Every day, tudo junto. Every day, comum. Padrão. Informações sobre o meu curso. Tá tudo aqui na descrição. Deixa o like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal clicando aqui. Muito bem. E eu separei esses outros vídeos aqui que com certeza vão te ajudar muito nos seus estudos de inglês. É só clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye.